Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Aguiar e hoje eu vou falar pra você toda a verdade sobre o Mifor e o Draco. Aquelas dúvidas que você sempre me pergunta, vale a pena minerar Draco? O Draco vai subir? Eu consigo viver de Mifor? Operador, solta a vinheta que a gente vai voltar com uma conversa aqui reveladora sobre Draco, Mifor e muito mais. Pessoal, é o seguinte, de vez em quando, de vez em quando não, quase todo dia, alguém no meu chat pergunta, quando o Draco vai subir? A resposta é simples, o Draco não vai subir, mas igual ele subiu uma época que ele custou, chegou a custar 9 dólares o Draco. Tem alguns motivos, todo mundo, o primeiro motivo que vem à cabeça de vocês vai ser assim, A quantidade de bot está fazendo o Draco baixar, baixar, baixar. Verdade. Essa quantidade de bot gera mais Draco no mercado, o preço do Draco desce. Isso é um dos fatores, mas não é o mais importante. Sabe qual é o mais importante? Não sei. Para o Draco subir, tem que ter gente comprando Draco. As pessoas que você conhece que compram Draco no mercado para investir no boneco. Cinco. Mais do que as pessoas que mineram, para o Draco subir, a demanda tem que ser maior do que a oferta, concordam? Então tem que ter mais gente querendo Draco do que a gente ofertando. Aí o preço do Draco sobe. O contrário não, vai fazer o preço do Draco cair. Agora eu entendi. Então pensa nisso antes de ficar reclamando. Outra coisa, logo no começo quando o Draco estava 5, 6 dólares, o pessoal falou, não, eu vou largar meu emprego e vou trabalhar só com esse negócio de Draco, vou abrir 10 contas, 50 contas e ficar lá. Não, eu já falei, deixa de ser orelhudo. Não adianta você fazer isso. Primeiro, isso é volátil. É um jogo, o jogo tem um período que ele vai durar. A criptomoeda, ela baixa e sobe. Eu teve um mês que eu tirei 2 mil reais. Você não vai contar que todo mês você vai tirar 2 mil reais. Então seja esperto, faça isso como um adicional e vai procurar outras fontes de renda. Pode ser outro jogo, outra criptomoeda, emprego fixo. Mas não fica focado no negócio só, porque se esse negócio cair, ainda mais que é um negócio virtual de criptomoeda, de um game que pode mudar a qualquer momento, o servidor do game pode ser desligado e fazer assim, ó, puf, acabou o jogo. Lança o Mi 5, aí puf, esse aqui acabou. Aí o Mi 5 é outras moedas, outro jogo, outra coisa, não dá pra se mexer com nada. E aí? Ah, mas aí vai ter o Emic que vai fazer, eu não sei o que, pode ter, pode não ter. Presta atenção, pessoal, 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 presta atenção. Outra coisa aqui que vai acontecer, porque o Draco não vai poder subir mais. Quando o Draco deu aquela subida absurda, foi quando eles estavam anunciando o X-Draco, certo? O X-Draco foi um sucesso? Não. Bota isso na cabeça de vocês, o X-Draco foi um sucesso, pra quem tá jogando? Você escuta e fala, caramba, eu quero transformar em X-Draco, X-Draco, não foi um sucesso. Ah, a galera gostou, tá, mas sucesso, sucesso, ele não foi. Só que tem uma coisa, a empresa apostou no X-Draco. O X-Draco agora é o futuro de você querer ganhar uma granazinha, gerando um NFT do X-Draco. Só que pra isso, você tem que investir nos itens amarelos, no mínimo, sem Draco. Se o Draco custar 4 dólares, vamos supor, são 400 dólares pra você tentar ganhar num sorteio gigantesco, com o item amarelo. 400 dólares vale, um baixo, 2 mil reais. Você vai botar 2 mil reais pra tentar botar o item amarelo? Você aí que fica minerando? Não vai. O que é que esse escoto falou, velho? Então, o preço do Draco tem que, ó, baixar pro X-Draco fazer sentido. Vocês estão entendendo? Porque aí o X-Draco faz sentido. Aí você, em vez de 400 dólares, talvez você bota 100, talvez você vai botar 50 dólares, que vai ser o preço do Draco, sei lá. Quando eu comecei a jogar, o preço do Draco era 22 centavos. Se ele estiver próximo de um dólar, tá muito bom. Eu acho que ele vai baixar mais, vai ficar uns 50 centavos. Então, você tem que botar isso na cabeça. Pode ser que ele suba, porque a empresa lance um outro tipo de coisa, que vai usar o Draco e dar um boom no Draco. Pode ser. Mas até o momento, isso não vai acontecer. E esse boom no Draco também, quando eles lançam alguma coisa, é temporário. Vocês viram que o Draco subiu dois, três meses, depois lançou o X-Draco. O Draco, todo mundo me perguntava. Você acha que o Draco vai subir mais? Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Desceu. Porque não faz sentido ele estar alto, entendeu? Se você precisa dele, base para outra moeda. Não faz sentido, e o farm é infinito. Não tem muito sentido dele ficar muito alto por muito tempo. Você tem que jogar M4, porque você gosta do jogo. Se você não gostar do jogo, se você virar um trabalho para você, abrir 4, 5 pontos, pensa que talvez é melhor você começar a procurar outra coisa para você fazer pagar dinheiro. Se você gosta do jogo, além disso, você tira uma graninha, aí eu acho que ficou maneiro. Porque para você tirar uma graninha, você vai ter que abrir as 4 pontos que o jogo deixar, ficar minerando nas 4 pontos. Dá para tirar uma graninha? Dá. Mas você sabe que é um trabalho desgramado, você tem que ficar vigiando as contas o tempo todo, né? Porque o bot está lá te tirando, o jogador está lá te tirando, então você tem que ficar vigiando. Então é um trabalho surreal. Pensa assim, horas trabalhadas versus esforço versus ganho, né? Hora, esforço, ganho. E tenta botar horas, esforço, ganho em outra coisa, ver se vai dar mais. Diversifica. Se você vive nesse mundo virtual, digital, diversifica. Toda hora está surgindo um joguinho aí. Mas não é para você dar um win nesses joguinhos não. Você entra, faz uma grana, nem começou a cair, você pula fora. E na verdade isso funciona como? Você tem que ter gente entrando, tem que ter gente gastando para o negócio valorizar. Certo? Qual é a vantagem dos jogos que eu acho de criptomoeda? Tipo, me foca, um jogo divertido de jogar. Antigamente você jogava esse jogo, só a empresa ganhava, você só pagava. Hoje em dia não, você tem a chance de ganhar um pouquinho também. De diminuir, de sei lá, meio que jogar grátis. Você ficar trabalhando no jogo e tal, fazendo as criptos do jogo. Você aí, concorda comigo ou não? Você acha que eu estou falando besteira? Você acha que eu estou falando coisa certa? Deixa aí nos comentários aí. Bota a sua visão. Concorda ou não concorda? Estou falando besteira? Estou falando certo? Valeu? Até o próximo vídeo que eu já vejo.